Fiz uma reunião, fiz uma reunião básica agora, provavelmente essa semana, para a semana que vem, a gente está vendo se vai fornecer BM. O que é BM, para quem não sabe? Na verdade, Business Messenger, eu não falo inglês, quero aprender um pouco ainda esse ano, porque eu estou perdendo muita coisa lá de fora, mas é isso lindo, vamos lá. BM, o nome BM não tem nada a ver com o que realmente, às vezes, os caras utilizam. Então, quando eles falam BM, eles querem perfis para anúncios. Então, o perfil para anúncio, existe perfil para anúncio de R$100, R$200 por dia, mas existe perfis para anúncio de R$3.000, R$10.000, R$30.000 por dia. Eu consigo isso, entendeu? A semana passada, quando eu perguntei para vocês, pessoal, entre em contato comigo, o que você precisa? O que ser armado para você mudaria a sua vida? Aí, uma pessoa falou, Tau Lopes, cara, não só a minha, mas a vida de muita gente, se você vender esse BM. Aí, eu fiz uma reunião com um dos nossos sócios, da empresa que a gente tem os perfis verdadeiros, e a gente está pleiteando. Se não for muito trabalhoso, se o suporte não for muito oneroso, porque a questão não é nem só a grana. A grana tem que entrar favoravelmente para poder manter os custos no início, e depois ter lucro. Porque sempre o primeiro é entrar no mercado. Então, a gente está vendo, se for algo vantajoso, se for algo bom, se for algo ético, como diz a Bíblia, tudo que é lícito, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Se for algo bom, bacana, top, com certeza. Afinal de contas, logo, logo a gente chega lá nesse estágio. Oito anos só trabalhando no orgânico. Eu espero logo, em breve. Filho, eu já te falei, pega lá, eu te mandei lá, pega lá. Eu dei para ele, para o outro pegar. É, vai lá com a Branca. Desculpa. Eu esqueci o que estava falando, mas eu estava falando de perfis. Então, dá para fornecer muita coisa. Só que, às vezes, tem coisa que traz muito problema. Tem coisa que não é ético. Tem coisa que não é moral. É legal. Legal é de legalidade, entendeu? Que não é um crime. Mas não é moral. Então, eu tenho que analisar sobre isso também. Eu vejo assim, graças a Deus, tem bom nome. Estamos construindo, estamos ainda construindo um bom nome no mercado. E vamos tentar fornecer o que der para fornecer. Entendeu? Por isso que eu falo. Lopes, se você precisa de alguma coisa, Lopes, cara, se eu tivesse isso, Lopes, se você fornecesse isso, Lopes, se você desenvolvesse isso com os programadores que você tem, cara, ficaria fantástico. Eu preciso disso. Eu preciso desse suporte de vocês, tá? Porque, muitas vezes, por exemplo, graças a Deus, a gente tem várias fontes de renda. Porque, muitas vezes, eu fico aqui só pegando network. Porque, ô, como funciona? Tal, tal. Não, cara, tal. Olha, não sei o que. Tal, resumindo. Entendeu? Pego um monte de informação no dia e anoto tudo aqui e vou pleitar as demandas. Porque a gente sabe que o dinheiro, ele vem quando a gente resolve problemas de pessoas, né? Principalmente a questão de startup, que é onde a gente está querendo chegar, né? Então, o que vocês precisar? Negócio de BM hoje ou até semana que vem eu dou um resultado aí para vocês. E eu acredito que é top, top sim, porque a verdadeira grana dos multimilionários, né? Dos multimilionários. O que é multimilionário? Multimilionário, para mim, pelo menos, né? É quem tem mais de 20 milhões em patrimônio, né? Se eu tivesse mais de 20 milhões em patrimônio, com certeza eu teria, no mínimo, um milhão em espécie, em liquidez, né? O que é liquidez? Dinheiro, quando ele quiser tirar, ele consegue tirar, né? Então, o verdadeiro dinheiro dos multimilionários, que ganha mais de 20 milhões ao ano ou por mês, como vamos citar um cara top aí, o Pablo Marçal, o dinheiro está nas BMs. Por que da BM? Porque o dinheiro vem de tráfego pago, entendeu? É claro que, no caso do Marçal, praticamente é pouco ainda, né? Porque ele já gastou muito com tráfego pago. Hoje ele é um cara que ganha muito dinheiro com tráfego orgânico, porque o pessoal mesmo já entra em contato com ele, né? Já assiste a live dele e tal, mas se vocês querem ganhar dinheiro de verdade, começa no orgânico, como a gente tudo ainda está gatinhando, está vivendo, está lutando no orgânico. Mas o dinheiro, a nata, a nata mesmo, está no tráfego pago. Tem tráfego pago e tráfego direto. Lopes, o que é? Procura no YouTube, procura no Google, né? Então, se for legal, eu acredito que a gente pode revender. Mas, entre revender e viver, eu acredito que daqui uns... 2024, vamos fazer um projeto aí para até 2026, estar trabalhando com tráfego pago e tráfego direto. Porque o verdadeiro dinheiro está aí. Uma vez entrando e conseguindo se tornar um player nesse mercado, através desse segmento, meu Deus do céu. Aí você fala, o que depende? Muito dinheiro, né? Você tem muito dinheiro para poder investir e ter um ROI sobre investimento. Porque eu vou estar entrando esse ano, eu acho que é bacana falar isso para a galera, eu vou estar entrando esse ano para trabalhar com árbitragem. Lopes, fala comigo, não vou falar. Não tem como falar, porque eu estou começando ainda, resumindo. Então, pegue isso aí, anota, vá atrás, busque, porque em outro grupo nenhum você ouve falar sobre isso aqui. Isso aqui os caras vendem a preço de ouro. E aí